Disseram que eu estava numa suruba, mas não sou eu e eu consigo lhes provar O cara está na cama com cento mulheres, de hora nenhuma ele mandou acelerar Quando vi o vídeo fiquei assustado, o Márcio França chegou ao fundo do poço Claro que é montagem, se o peladão sou eu, porque não tem um suéter amarrado no pescoço Chega de mentira, sou um homem de bem, depois do primeiro turno ainda não come ninguém Chega de mentira, sou um homem de bem, o carinha lá deitado Se parece é mal dotado, só que não sou eu, nem vem Candidato, candidato, você pode perguntar Se é fake news, não tá aqui quem perguntou, mas a montagem está boa que só vendo O seu suizinho tá igual o senhor notou, e o corpo de boneco não tá se movendo O jornalista sou uma pessoa pura, se continuar eu lhe processo amanhã Caso estivesse eu naquela cama dura, nenhuma das garotas tiraria o seu tião Como o senhor sabe que a cama era dura? Acelera, próxima pergunta Pessoal, só política me cita, acredita, acredita, acredita Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã